Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Oi Verde, antes de começar o vídeo já se esquece, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino também pra você receber todas as notificações. Bom rapaziada, peço perdão pela câmera, tô sem meu webcam aqui, tô com a câmera aí do próprio computador, mas vou trazer um trecho aí que eu achei legal, né? Muita gente não gosta do Mauro César, mas eu achei legal ele falando sobre o Paulo Nobre aí, né? Falando um pouco sobre Palmeiras e principalmente falando do Paulo Nobre nesse podcast que eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos assistir então o que ele falou, não se esquece de se inscrever, hein? Solta pra gente, batata, bora. Eu fiz a minha parte, eu dei títulos ao clube. Não, ele procurou trabalhar com pessoas capazes e usou o seu poderio econômico pra oxigenar as finanças do clube, né? Eu sempre digo, maravilhoso, qualquer cidadão, o cara deve uma quantidade de dinheiro no banco, no cartão de crédito, pro AGO, até onde for, ou não pagou o condomínio. Aí alguém chega e fala, ó, quanto você deve? Eu devo tanto. Toma aqui o dinheiro, me paga o quanto puder. Aí você paga todos os seus credores, organiza a sua vida, você separa ali um dinheirinho todo mês e vai pagando. O Palmeiras fez isso, quitou a dívida, mas é lógico que a facilidade é muito grande. Então o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental, não fosse ele. Isso é pura realidade, né? E foi muito importante para o Palmeiras. Mas acho que o mérito é o dinheiro associado ao mínimo de inteligência. O melhor pro meu clube não é só botar o dinheiro, eu ajudar o meu clube a se estruturar. Depois ele sai do clube, se afasta da política do clube, mas acho que deixa um legado absurdo de grande. Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente, né? Porque ele pega no buraco, um time na segunda divisão, quase cai no primeiro ano, é bom lembrar. Em 2014 o Palmeiras não cai por conta de uma combinação maluca de resultado. Fez 40 pontos e não foi rebaixado. Coisa raríssima, né? O Santos, né? Vence a vitória e salva o Palmeiras. Então, foi o primeiro ano, o Gareca era o técnico, pegava jogadores na Argentina de terceira linha, que era o que podia contratar. Aí depois começa a mudar. Outra coisa que eu acho que é importante falar do Palmeiras é assim, uma equivocada visão de muitos torcedores, de rivais do Palmeiras, de que se a Leila sair, o Palmeiras vai quebrar. Eu acho que isso é uma tolice. O Palmeiras tem potencial, acho eu, para conseguir outros patrocinadores, ainda mais com as casas de aposta no mercado, que colocam tanto ou mais dinheiro do que as empresas da Leila hoje em dia. O patrocínio do Palmeiras era disparado maior, até acima do mercado, do que o mercado praticava. Eu só uma vez entrevistei o Lamar, que é o marido da Leila, e ele falou, eu pago mais do que o mercado. Combriquei até na época no meu blog. Ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica, o dinheiro é meu, eu sou palmeirense, eu quero pagar e pago. Acabou, pronto, final. Só acho do Palmeiras. Mas hoje, não vejo dessa maneira. Eu acho que se amanhã ela retirar o patrocínio, como até se especula que pode ocorrer, o Palmeiras vai conseguir patrocinadores tão bons ou até melhores. Porque o clube é vencedor, tem torcida, está no principal mercado do Brasil, que é São Paulo. Tem uma situação financeira estável, paga em dia. Quer dizer, por que não me associar, se eu sou uma marca, ao Palmeiras? É interessante se associar, como foi para as empresas da Leila, né? Ou tem sido, né? E eles falam sempre sobre isso. No caso do Flamengo, não teve esse mecenato, digamos assim. É, rapaziada. Gostei muito do que o Mauro César falou e concordo com tudo que ele falou. Tanto sobre o Paulo Nobre, tanto que ele falou sobre a Leila também. Eu concordo e assino embaixo de tudo que ele falou. E você? Deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se você quer xingar o Mauro, se você quer me xingar. E é isso. Grande abraço. Deixa aí sua inscrição no canal.